Sinto calado Solidão sempre esqueço de lado Livros e quadros ainda estão no chão Sonho riscado, simplesmente sobraram dobrados Restos do verso da separação Sala ficou sem estar e nos cantos do quarto não sei do seu beijo Sono sem par, desperto de saudade É quando eu perco a vaidade Sempre que salga o rosto Escrevo em segredo pra não soluçar em palavra Sofro o silêncio que transcende a fala Cito e recito ditados com versos dobrados Pra ver se disfarço a fantasia Que disfarço na poesia E se no insano de um sonho Não cede ao meu gosto e me esquece sem culpa Sinto afastar a chance oculta E desdobrar a certeza do não Não passa perto do perdão Mas no instante em que versos se mostram Distantes do laço disperso Resta cantar por nós em verso Sendo palavras escritas em vão Só são silêncio sem canção Sendo palavras escritas em vão Sendo palavras escritas em vão Primeiro de Deus Versos Passos 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 Obrigado.